Acaba de sair do forno uma nova pesquisa Datafolha com intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo O Datafolha mostra um empate entre Nunes e Boulos, que lideram na capital paulista Datena e Marçal empatam em terceiro lugar Na primeira pesquisa Datafolha, depois das convenções que definiram os candidatos a prefeito ou prefeita de São Paulo Neste ano de 2024, a eleição, seguem empatados Ricardo Nunes, do MDB, com 23% e Guilherme Boulos, do PSOL, com 22% O cenário é de estabilidade em relação à última pesquisa, que foi feita há um mês Quando o atual prefeito e Boulos, deputado federal, haviam marcado 24% e 23%, agora 23% e 22% Ou seja, oscilaram para baixo, mas mantiveram a distância de 1 ponto percentual O que os deixa empatados dentro da margem de erro Dentro da margem de erro há uma oscilação e os dois estão tecnicamente empatados O terceiro lugar coloca isolados também, num segundo pelotão, o crescimento do Datena O apresentador José Luiz Datena, do PSDB, e o influenciador Pablo Marçal, do PRTB Os dois têm 14%, estão numericamente empatados Então deixa eu trazer aqui o gráfico com essa primeira simulação de intenções de voto A prefeito da cidade de São Paulo Quero trazer também as seguintes, depois do quarteto inicial Em cenário com todos os pré-candidatos Nunes possui 23%, Boulos 22%, Datena 14%, Marçal 14%, Tabata Amaral, do PSB 7%, Marina Helena, do Novo, com 4% Altino, do PSTU, aparece com 1%, João Pimenta aparece com 2%, Ricardo Senesi não pontuou E Fernando Fantauzi também não Em branco ou nulo 11%, não souberam 3% O levantamento foi o primeiro depois da desistência do Kim Kataguiri, do União Brasil Que não teve apoio e acabou apoiando o partido dele, União Brasil, o Ricardo Nunes Sem Datena, Nunes tem 26% e Boulos 24% Marçal fica com 14% na disputa Ou seja, Marçal continua com os mesmos 14% E os votos do Datena se dissipam entre Nunes, Boulos e Tabata Um pouquinho também ali para Marina Helena Então nesse cenário sem o Datena Nunes com 26%, Boulos 24%, Marçal 14%, Tabata 9%, Marina Helena 5%, João Pimenta 2%, Ricardo Senesi 0%, Fernando Fantauzi 1% O Altino não pontua Nunes firmou posição de candidato de Bolsonaro Que representa esse polo bolsonarista Na convenção que o lançou como candidato à reeleição Com o efeito, tem maior escolha para votação entre os eleitores de Bolsonaro em 2022 38% e entre 24% entre os que se declaram evangélicos Segmentos associados ao bolsonarismo Segundo o Datafolha, ele bate bolos entre os mais velhos No grupo que equivale 24% da amostra Menos escolarizados também votam mais para o Nunes e mais pobres Já Boulos segue lutando para deixar a bolha da esquerda e centro-esquerda Em que se encontra adornada pelo rótulo que lhe é aplicado pelos rivais de Radical Cortesia de suas décadas à frente do movimento do sem-teto na cidade de São Paulo Nunes já começou a campanha lembrando de episódios em que o hoje deputado Boulos Participou de ocupações e de manifestações Então é isso pessoal, aqui estão todos os candidatos à prefeitura de São Paulo Que oficializaram portanto a sua participação na campanha E hoje haverá o primeiro debate na Band com alguns desses candidatos Ricardo Nunes vai participar, também vai participar Guilherme Boulos José Luiz Datena, Pablo Marçal e Atábata Amaral estão confirmados Vamos trazer para cá os nossos colunistas comigo nessa quinta-feira Tales Faria e Ricardo Cocho, boa tarde aos dois E aí Cocho, aparecem então empatados na primeira posição Tecnicamente Nunes e Boulos E na segunda posição empatados portanto Datena e Marçal, Atábata está um pouco atrás Como é que você vê essa nova pesquisa da Tafolha, amigo? Boa tarde A Tafolha saiu agora, já tem outras duas pesquisas que saíram hoje Atlas e Paraná Pesquisa Está muito claro o quadro em São Paulo Você tem dois candidatos desde o início disputando a medalha de ouro Se fosse uma Olimpíada E tem dois agora disputando a medalha de bronze Que é o Datena e o Pablo Marçal São dois que nunca foram candidatos, nunca foram políticos Nunca disputaram nada E que aparecem com um percentual alto nas pesquisas Agora no Atlas é uma diferença enorme O Boulos está bem à frente, será 12, 14 pontos na frente do Nunes Então é difícil a gente entender a metodologia de cada instituto Mas o fato concreto é esse Os dois que disputam o segundo turno em São Paulo Continuam sendo Boulos e Nunes Nunes e Boulos E agora No pelotão que vem atrás Disputando a medalha de prata O Datena Que pelo jeito dessa vez vai ficar até o final Porque ele está bem Acho que ele pôs toda a brincadeira E esse Pablo Marçal aí Que está querendo avacalhar A palhaçada da campanha É esse Pablo Marçal aí Que acusou dois candidatos de usar cocaína Aí o Nunes hoje foi fazer exame toxicológico Quer dizer, é uma coisa assim inacreditável O que está acontecendo na campanha em São Paulo E isso é a maior cidade do país Exato Mas é o que temos É o que temos, Diego É um debate rasteiro, né, Cotio? A gente vai falar com a Raquel Landim Ainda nessa edição, Raquel traz a informação Sobre esse exame toxicológico Que foi feito no Ricardo Nunes Para rebater qualquer acusação Lembrando que o Pablo Marçal Na convenção do partido Disse que há dois usuários de drogas De cocaína, né Na campanha Prefeitura de São Paulo E que ele vai falar quem são No debate de hoje da Band A ver